Bom dia, tudo bem? Segunda-feira na área, replay na área ao vivo. Daqui a pouco o jogo treino do Santa Cruz contra o Porto e a ansiedade tomando conta dos alve-roupos. Só que antes a bola rola com o Sport, que venceu o São Luís sábado por 2x1 lá em Alagoas. E a gente vai conferir aqui alguns lances. Vamos conferir? Não, calma aí. Calma, calma, calma. A gente vai se ajustando. Não é Santa Cruz. A gente vai mostrar os gols, os lances do Sport. Mostra aqui pra gente. Agora sim, é segunda-feira, a gente vai pegando o ritmo. Dá pra mostrar? Daqui a pouquinho a gente mostra. Calma, a gente vai esperar aqui. Voltou agora. Tabelinha do replay com o Sport Interativo. O primeiro lance do Hugo aí, ó. O goleiro Michael faz uma grande defesa. Tabelinha do replay com o Sport Interativo. Olha a defesa do Michael. E aí mais uma jogada e quem aparece de novo? O Hugo. E o Michael também, segurando. Passa do Riccieli, cruzamento do Riccieli. Hugo de cabeça para a defesa do goleiro do São Luís. Esse jogo foi realizado sábado, lá em Alagoas. E o gol do São Luís de cabeça. O Reinaldo não acompanha. E o Wagner faz o gol aí do São Luís. 1x0. O Sport teve que partir pra cima depois do gol. O Magrão tenta chegar, não alcança. Só acompanha. Capitão Magrão. Na cobrança de falta, o Cicinho assusta o Hugo quase... O Hugo, não. O Gabriel quase encosta nela. E aí, cruzamento do Cicinho. E o Gabriel, dessa vez, consegue colocar no fundo das redes. 1x1. Empate do Sport contra o São Luís. O Gabriel de cabeça no cruzamento do Cicinho. E aí, o São Luís tenta. O Toninho tem uma grande chance. Parte pra cima aí. O Toninho não acerta. Defesa do Sport parou. Pediu impedimento. Toninho acabou não aproveitando. Riccieli encontra o Cicinho. O Cicinho ainda, ó. Bate na trave a bola. Quase o Cicinho faz o gol. E o detalhe desse lance é que na sobra, olha aí. Na volta, Felipe Azevedo ainda acaba acertando o goleiro Michael do São Luís. Hum, deve ter doído, hein? Olha lá. Felipe Azevedo no rosto do goleiro Michael do São Luís. Olha como ele volta aí com a faixa na cabeça. No segundo tempo. Só que é o Magrão que começa trabalhando, olha. Ô, o Matheus, o que entrou, substituiu o Magrão. Segundo tempo, o time foi diferente aí do Sport. O Vadão acabou mexendo bastante na equipe. O Matheus mostrou o serviço. Olha o gol do Sport. O Sandrinho, jovem, promessa aí, rubro-negra. Recebe do Diego Torres e coloca para o fundo das redes. Gol da virada do Sport. 2x1 sobre o São Luís. E o Sport ainda buscou mais. Olha o passe do Moacir. Do Moacir para o próprio Sandrinho, que não aproveita. Podia ter feito o gol aí. Acabou não aproveitando o Sandrinho. Grande promessa do Sport para esse ano. Recebeu. Demorou a definir. E olha a jogada do Felipe Menezes. Sai de um. Passa por um. Passa por outro. Passa pelo terceiro. Na hora do chute. Travado. Ficou nisso. Sport 2. São Luís 1. E o Sport amanhã à tarde faz um outro amistoso contra o Boca Juniors de Sergipe, viu? Do esporte agora. Falando ainda do esporte pela Copa São Paulo. O time se deu mal. Está eliminado da competição. O time empatou em 3x3 com a Atibaia. No sábado também. E a gente confere os gols aqui no replay. Vamos conferir, por favor? Não dá. A gente espera aqui agora. Primeiro gol aí, ó. Do Atibaia, Robinho. Bola sobrando aí. O Robinho faz 1x0. Para o Atibaia. Fez o do esporte. Não cortou direito. O Atibaia acabou saindo na frente. 1x0. E é o esporte, ó. Empata. Alemão. Meio que de coxa. Meio que... Com velocidade. O Juan vira o jogo. 2x1. E aí o Iago começa a aparecer para o Atibaia. 1x2. 2x2. Atibaia empata aí com o Iago. Sobra para lá, sobra para cá e a bola vai parar no fundo das redes. E aí quem aparece de novo? Juan, de novo. Esse gol dava classificação aí para o esporte, mas eis que nos acréscimos 48 do segundo tempo, ele, Iago, de novo, aparece para fazer o gol de empate do esporte que está eliminado da Copa São Paulo dos Juniores. Só que agora é hora do Santa Cruz no replay, porque no sábado o time fez o primeiro teste do ano, né? Um jogo treino contra o Porto lá na cidade de Sairé. Resultado? Vitória e o apoio do torcedor. O confronto entre Santa Cruz e Porto pode até ser só um jogo treino. Mas na pequena cidade de Sairé, escolhida para a pré-temporada coral, é o acontecimento do mês. Tricolores de vários municípios do Agreste querem saber como o time está se montando para as competições de 2013. Eu estou vindo de Camusínio e São Félix. Bonito. Eu estou vindo de Ibizezo, da minha terra natal. E até os rivais pagam ingresso para dar uma espiadinha. Uma olhada, uma olhada no Santa Cruz para ver como vai ficar, né? Ou para torcer contra. Afinal, quem é que joga hoje? Santa Cruz e Porto. Vim torcer pelo Porto. Não está bom? E se o estádio é pequeno demais para tanta gente, os vizinhos têm a solução. Montam o camarote no telhado de casa. Quando a bola rola, a torcida não quer nem saber se o time do Santa está com o uniforme de treino. Empurra o time para pressionar o Porto. Aplaudem a defesa de Thiago Cardoso. E vibram com a tabela entre os baixinhos Jefferson Maranhão e Renatinho, que resulta no primeiro gol. Apesar da falta de ritmo, os tricolores tentam colocar em ação a palavra mais falada pelo técnico desde que chegou. Velocidade. Mas chegam ao segundo gol com o zagueiro César, aproveitando uma sobra de bola na área. O torcedor até que se satisfaz, mas sente que ainda está faltando alguma coisa. A gente está precisando de um centroavante bom, um meia. A gente está precisando de um meia bom, entendeu? Para levar esse time mais para frente. Filco e Caça-Rato não conseguem agradar na frente. Mas jogadores, técnico e torcida concordam que para o primeiro teste da equipe, a tec está de bom tamanho. Para mim foi ótimo, acima do que eu estava esperando, porque o time de Santa Cruz está voltando agora. E o Porto há tempo que já estava treinando. O time teve momentos ali que tocou bem a bola. É isso que o professor estava pedindo e com os treinos, mais treinos, vai melhorar mais. É importante você começar um trabalho vencendo. Apesar de ser um jogo treino, mas você começar vencendo é muito bom. O zagueiro César, um dos autores do gol, da vitória de Santa Cruz, César, Renatinho. E agora a gente faz uma tabelinha com o técnico Marcelo Bartellotti. Bom, ainda é cedo para a gente falar na equipe da estreia. A gente vai fazer mais um trabalho como esse ainda na quarta-feira. A gente ainda tem uma semana inteira de trabalho. E eu gostei não só da equipe que jogou os primeiros 45 minutos, mas a equipe que jogou o segundo tempo também esteve muito bem. Os jogadores se empenharam ao máximo, mostraram também sua qualidade. Então é cedo ainda para definir a equipe para o próximo domingo. O técnico Marcelo Martellotti. Pela Copa São Paulo, o Santa Cruz se deu bem. Venceu a terceira seguida, 2x1 no São Raimundo. E se classificou a próxima fase. E aqui no replay você confere os gols. Vamos conferir? Olha o primeiro gol do Wagner. Pênalti, Wagner fazendo gol. Bastante gols aí na Copa São Paulo. Wagner vai para a cobrança, para um pouquinho. Coloca no fundo das redes, 1x0 Santa Cruz. E olha a jogada do Wagner. Meio que sem ângulo, meio que sem jeito ali. Coloca para o fundo das redes. Faro de gols o atacante tricolou, Wagner. 2x0 com dancinha e tudo mais. Samba, Wagner. Pode sambar. O São Raimundo ainda desconta. Não consegue empatar. O Santa Cruz venceu e enfrenta o São Paulo. Amanhã aí, próxima fase da Copa São Paulo dos Juniores. E daqui a pouco tem a vitória do Náutico na Copa São Paulo. E ansiedade, jovem rubra. Fica ligado.